Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, vou estar trazendo para vocês uma gameplay, Dominó 1 contra 1. Vou apostar aqui 100 e a aposta aqui vai ser de 1000 para baixo, de 1000 fichas. E se quem fizer 100 pontos ganha. Lembrando galera, que o aplicativo aqui é o Ludjogos. Eu jogo ele para computador, não gosto de jogar Dominó online no celular, é raro jogar no computador. E eu gosto muito desse aplicativo aqui, tem acho que uns 7 anos já que eu jogo nele. E vamos lá, vamos pesquisar aqui nosso adversário. Lembrando galera, está chegando aqui de paraquedas, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. Vamos esperar o oponente aparecer, deixa aí também nos comentários o que vocês gostariam de estar vendo aí no WP Dicas, que eu posso estar trazendo para vocês alguns vídeos, beleza? Lembrando que eu sou esse avatar aqui de baixo. Aqui a gente pode fechar o jogo, aqui vai ser 7 pedras cada um e quem não tiver a pedra vai comprar. Vamos lá. Está meio difícil, apareceu? Apareceu o oponente galera. Aquela principal dica que eu dou aqui no começo do jogo, lembrando, quem começa o jogo é a cena, ninguém tem cena, ninguém tem quina. Vai a bomba de quadra ali que a fantasma Mita soltou, beleza? Então galera, a principal dica aqui, um contra um, ninguém tem cena, beleza? Ninguém tem a bomba de cena. Eu aqui tenho essas duas pedras de cena, já sabiam que ela não tem a bomba de cena ali no caso, e vamos estar jogando aqui este duque. Por quê? Eu jogando este duque aqui, não tem como ela virar nem dois duques, nem duas quadras, porque está aqui na minha mão a pedra que talvez ela poderia ter. Neste caso aqui galera, ela jogou um terno, eu vou fazer dois duques. Por quê? Dois duques, a chance dela passar é muito grande. Temos aí 14 pedras do lado de fora. Como eu falei, ela já vai estar comprando. Ela pode estar comprando a cena, comprou o ice, e eu não vou quebrar esse duque ali. Só vou jogar agora no meu duque, se não tiver jeito, no caso, pedra obrigada. Ela já puxou mais um terno, foi comprando pedras. Vamos ver se vai rolar a bomba de liso, será que até a bomba? Se ela não tiver a bomba, pode ser com o ice, que se ela jogar também atrapalha nós. Mas se ela não tiver a bomba, vai atrapalhar, como eu falei. E aqui galera, essa mão aqui já ganhamos, se ela não comprar a bomba de duque. Por quê? Eu vou virar dois duques, e os duques que estão para vir, é duque de cena e duque de quina. Que é a caída que está aqui na minha mão. A quina de duque, quina de cena. Se ela comprar uma das duas, a gente bate o jogo. Ela só não pode comprar a bomba. Comprou a bomba. Ih, rapaz, atrapalhou a nossa mão. Ela comprou a bomba. Nosso jogo estava 90% batido, cara. Mas tudo bem, vai morrer um duque lá. A quadra, vamos quebrar aqui, né? A última quadra do jogo, já joguei agora. Ninguém tem duque, duque vai cair quina. A quina temos uma bomba. Lembrando, galera, que a bomba de quina, é uma dica aqui que eu dou, jogando de um contra um. Você já marca essa bomba de quina aqui, que a gente vai mandar ela para a morte daqui a pouco. Pode ser que ela não tenha cena. Eu joguei essa cena aqui bem dura. Talvez ela comprou naquela hora que era para comprar. Não, olham só. E aqui ela vai botar a quina, viu? Só como eu falei, ó. Ela botou a quina aqui e eu já vou matar a quina. Matei a bomba de quina. Ela pode comprar o terno ou rolar a bomba. Não sei se ela tem outro terno ali, o terno de ais. É o último terno de ais. E aqui batemos o jogo. Acabamos ganhando. Mas já era para ter ganho antes. Aqui vamos lá. Aqui agora quem começa o jogo sou eu. Eu tenho a bomba de quina. A única bomba aqui na minha mão. Dois ternos, né galera? Dois ais. Dois verdes, que é duas quadras. E apenas um duque. Aqui não tem jeito. Eu vou sair com essa quina. E eu vou segurar esse duque aqui. Duque de ais, que é o meu único duque. E aqui também temos a nossa única cena. Vou segurar esse duque até o final. Vou jogar essa quina de ais aqui, galera. Por quê? Eu não vou jogar na cena, porque é a minha última cena. E pode me atrapalhar se eu jogar ela agora. E eu tenho aqui meu último ais. Aqui eu vou jogar a quadra de terno, né? E jogando ela a gente vai ficar com o terno. Uma quadra na mão ainda. Lembrando que essas dicas aqui, você jogando, vai te ajudar um pouco. Na hora de você estar jogando em dupla também. Neste caso aqui, galera. Agora fiquei entre a cruz e a espada, mas não tem jeito. Agora eu vou jogar a minha cena. A chance deve virar do acena. E tá cheio de cena, era grande ali e não virou. Aqui agora, o que eu vou fazer? Se eu virar dois ais, a gente tem chance de jogar. Porém, tem uma quina de ais na mesa aqui. Essa quina de ais vai travar nós. Em nenhum momento ela rolou a bomba de ais. Então, neste caso aqui, não vou virar dois ais. E se eu vir o dois duque e ela tem a bomba, ela ia rolar e eu ia comprar. Então, a jogada certa era esses dois ais. Como eu falei, a gente, no começo do jogo, não tinha cena. Eu vou jogar essa quina. A quina, até porque vai ficar quatro. Se eu jogasse a quadra, ia ficar três. Agora ela jogou a quina de terno. Se a gente jogasse quadra, poderia cair a quadra de terno. Também tá aqui na mesa. Iria evitar um pouquinho. Vamos lá. Vamos comprar a pedra aqui. Aquela dica de novo. Ela não tem ais. Vamos fazer dois ais. Vamos lá. Fazemos dois ais. A chance da gente ganhar aqui agora é de 50%. Ela pode comprar a quadra, a bomba de ais. Ou o ais de cena. A cena nós não temos. O ais também não. Então, vamos lá. Duque de terno. Quina de duque. Ais de cena. Se ela tiver a bomba, vai rolar. E a gente vai comprar de novo. Matou. Ih, rapaz. Alguém vai comprar a bomba morta aí. Tomara que não seja eu. Se eu comprar agora, a chance de eu comprar. Viram só? Vou comprar a bomba morta aí. Qual? Tune, tune, tune. Essa. Ih, cara. Compramos a pedra morta. Eu vou jogar pro feixe. Deixa eu ver. Ela tá cheia de liso ali. Vou fechar o jogo. Só que essa bomba de cena me atrapalhou. E acabamos de fechar 64 pontos. Vamos tentar matar essa aqui? Deixa eu ver. Não temos quadra. A quadra aqui nós não temos. Vamos lá. Nós não temos quadra. Então, nessa mão aqui, vou evitar de jogar uma pedra pra entrar a quadra. Claro que no começo vai ser difícil. Vou jogar essa cena. Que é a cena. A gente temos a bomba. E já diminui uma pedra a mais. Não tinha jeito. Ela virou. Duas quadras. Que era a pedra que nós não temos. E eu vou forçar essa cena aqui de novo. Se ela rolar uma bomba de ás. Olha só. Ela já correu. Então, talvez ela não tenha ás na mão. Terno de quina. A quina não tem como ela botar a quadra. Já forçamos ela ali. Duque. Se a gente deita a bomba de duque. Ela pode botar a quadra se tiver. Deixa eu ver. Duque de liso. Eu vou rolar essa bomba. Vou rolar a bomba de duque. Botou o terno. Vamos ver. Terno. Quadra. Cena. O liso pode ser fresco. Vou fazer uma doideira aqui. Vou botar um ás de cena. Ela rolou a bomba ali. Vou rolar a cena aqui também. Se ela tiver, ela compra. Ela bate. Se não tiver, ela compra. Será que ela tem? Demos seis pontos para ela. Comprou. Miram só, galera. Se eu quebro o terno. Se eu quebro o terno aqui com o terno de liso. O terno de branco. Ia. Ia ficar branco para ela. E a chance dela ter um branco na mão era grande. Também era bem pouco, né? Porque a gente tem uns três brancos aqui. Olhem só. Se eu tivesse jogado terno de liso. Vamos ver se ela tinha batido. Viram só? Ela tinha batido com a bomba de liso. Agora nós começamos o jogo. Vamos ver aqui. Não temos bomba. Temos apenas um terno. E vou sair com essa cena de Ais. Deixa eu ver. Temos três Kina e três Ais. Vou botar essa aqui. E pela lógica, né? Agora vou virar dois Ais. Já para diminuir os Ais dela. Ou ela vai comprar. Botou um duque. Vou botar esse duque de Kina. Que foi a pedra que nós saímos. Kina de Ais. Rolou a bomba. Ela tinha a bomba de Kina. Mas não rolou. Ela é meio estranho. Ciais de liso. É o nosso último liso. Vou botar esse Ais de liso aqui. Dependendo da pedra. A gente vira ali duas Kina. Ela botou cena. Se a gente bota esse terno. Pode atrapalhar a gente. Mas vou quebrar aqui com esse terno. A Kina. A gente tem uma Kina na mão. Viram só? A gente tinha a Kina na mão. E eu vou fazer duas Kina. Provavelmente ela vai comprar. E temos 80% de chance de bater. Se ela comprar a Kina de liso. Tem a Kina de terno também. Temos torcer para ela comprar a Kina de liso. Comprar a Kina de liso. Podemos fechar a mão. Kina de liso. Fechamos aqui. Será que ganhamos? 89 pontos. Quase. Vamos lá. Saiu com cena de Kina. Vou rolar a bomba de Kina. Temos ali a bomba de Ais. Bomba de Duque. Apenas. Apenas uma de cada. Se a gente rola o Ais aqui. Ela pode virar dois Ais. Pode estar cheio de Ais. Eu vou quebrar essa Kina. Aqui a gente tem que ir um pouco pela lógica. Deixa eu ver. Quadra de cena. Vou botar a quadra de cena. Vou segurar esse Ais. Vou rolar a bomba de Duque. Estou segurando essa bomba de Ais. Será que ela tem Ais na mão? Não tem. Vou segurar essa bomba de Ais aí. Virou dois Ais. O que eu vou fazer? Eu vou virar dois Ais. Fez uma jogada bem amadora. Talvez ela deduziu que eu também não tinha Ais. Mas eu segurei a bomba até o final. Agora. Será que até a bomba diria isso para rolar? Não é possível. Se ela rola ali a gente mata o jogo. Bomba de cena. É. Comprar uma cena toda. Quina de Ais. Comprar uma pedra errada. Não era para ter comprado esse Ais. Vamos lá. Ela tem a chance de comprar a bomba de terra. E a gente tem a cena. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer dois Ternos. Se ela tiver a bomba de terra. Ela bateu. Se não tiver. A gente ganhamos o jogo. Ganhamos o jogo. E esse jogo aqui acabou. Ganhamos. Ela vai comprar o restante do jogo. Pode comprar à vontade. Ficou com sete pedras na mão. Vou rolar aqui. Duque. E a cena ali é nossa. Ela está cheia de quina. As pedras para comprar acabou. Fechamos o jogo. Cento e nove. Ah é. Eu botei 200 pontos. Vamos lá. Quem começa aqui sou eu. Bomba de quadra. Botou o liso ali. Liso de quina. E ela vai comprar. Então galera. É isso daí. Eu fiz. Fizemos 100 pontos. E o restante do vídeo aqui. Eu não vou estar gravando. Provavelmente eu vou trazer um novo vídeo. Desse modo aí. Quem gostou. Deixa o like. E compartilha. Beleza? Então até a próxima. Tchau. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.